Olá galera, eu sou o Heriberto Silva e estou com vocês em mais um vídeo É isso aí, e hoje eu vou falar pra vocês aí das seis músicas que eu gostava, que eu gosto ainda né E eu dancei e que eu curtia na época em que eu era mais jovem, vamos dizer assim, ok? Então galera, como vocês já sabem né, eu sou da época aí, da época de 80, 90 Nasci em 1980, então eu peguei a época áurea, vamos dizer assim, da música Que foi 80, 90, 2000 e assim por diante E nessa época eu dancei muita música, eu ia em danceteria e tal, e curtia muita música E a primeira música da minha lista, que eu vou mostrar pra vocês, são as meninas do J.J. Fetch E o nome da música é Super Sonic, eu já dancei muito essa música E a galera aí dos anos 80, dos anos 90, sabe muito bem que essa música é bem legal É mais ou menos um black, meio Miami, que ainda vou fazer um vídeo falando sobre o Miami Bass Então pra mim o J.J. Fetch é mais ou menos assim o Miami Então pra vocês, J.J. Fetch, Super Sonic A segunda da minha lista, a segunda música da minha lista, esse sim eu falo que é um Miami Bass Porque é uma música bem dançante, vocês vão ver E o nome do grupo, vamos dizer assim, é Goose Crew 2 E pra quem tá ligado, o nome da música é Sally That Girl Esse é um Miami Bass muito louco pra caramba Então eu quero que vocês aí curtam essa música e relembrem essa música O terceiro da minha lista, esse é bem famosão Até ele teve um filme que contou sobre a história da vida dele Eu assisti, é muito legal o filme É do MC Hammer, quem não conhece MC Hammer não Até o povo de agora, o pessoal de agora mais novo também já conhece E pra quem não conhece, eu vou deixar aí a música mais famosa dele, né Do MC Hammer Então a galera aí, curta essa música que ela é muito dançante também Você aí, da década de 80 e 90, dançou na danceteria E já viu o clipe dele, do MC Hammer Um rapper aí, muito polêmico na época E que fez muita galera dançar, beleza Até o Faustão dançou nela Então vai lá, MC Hammer A quarta música da minha lista Essa vai ser legal, que muita gente vai gostar Pra quem conhece o Eminem hoje E fala com o Eminem É um rapper branco que fez muito sucesso no meio dos negros Olha, já vou cortar por aqui mesmo Vocês estão muito enganados Porque tem esse rapper que pra mim, vamos dizer assim Que seja, vamos dizer, seja o pai do Eminem, por exemplo Mas eu tô falando do Vanilla Ice Isso mesmo, o Vanilla Ice é um rapper Vamos dizer, um rapper branco Que já fazia muito sucesso bem antes mesmo do Eminem aí fazer sucesso e explodir Então o Vanilla Ice é um rapper da hora Fez vários filmes aí, vocês procuram no YouTube Que ele fez uns filmes legais Mas essa música aí é a música que eu mais lancei e que eu gostava muito e gosto ainda Que é a música Ice Ice Baby Então curta aí a música, curta aí o Black Que é muito louco pra caramba E eu particularmente gosto muito dessa música Então, Vanilla Ice Antes de Eminem, claro Ice Ice Baby, vai lá Bem, a quinta A quinta música da minha parada aqui É o seguinte Essa aqui tá aí pra Assim, até pra mim mesmo Até pra nós aqui Da década de 80, de 90 Hoje em dia a gente fala que o funk O funk tá pesadão, né Que o funk só fala palavrão, só fala besteira É verdade, não é mentira É verdade Tem muito funk que fala palavrão E muito funk que fala besteira Mas Na nossa época também tinha muita Que falava palavrão Só que a gente não sabia traduzir, né Por exemplo, algumas pessoas A maioria vão dizer assim Não sabia traduzir E esse grupo que eu trago agora pra vocês É um deles que falava palavrão Que é o Two Live Crew Então o Two Live Crew É uma banda que era pesada As músicas deles eram muito pesadas Mas a gente na época A gente não sabia o que eles estavam falando E a gente gostava muito dos instrumentais Dessa banda Então eu Na verdade eu gosto dos instrumentais Dessa banda Que é muito louco pra caramba Instrumental A gente já dançou muito Inclusive Essa música chama Do Adid E essa música Já fizeram uma versão aí Um funk Já fizeram um funk chamado Mulher Feia Então vocês vão no Youtube aí Vocês procuram um funk chamado Mulher Feia Que foi uma paródia Em cima dessa música Do Two Live Crew Do Adid Então Vai lá E a última A sexta e a última É de uma banda também De mulheres também Assim como DJ Fett É uma banda de mulheres Que é histórico Faz parte da história Do hip hop E eu Curtia muito Já dancei muito E garanto pra vocês Que quando eu colocar aí Vocês vão saber Qual que é Então mais uma música aí Essa é da banda Saltine People Ou Satchin Eu não sei falar direito Eu acho que deve ser Saltine Pipa Saltine Pipa Saltine é alguma coisa assim Né E o nome da música É Choo Então Vai lá Que eu curti pra caramba Muito Já dancei você Também eu garanto Que já dançou Vai lá Então galera Essa foi a minha playlist Foi as seis músicas aí Que eu curtia Quando eu era adolescente E garanto que seus pais Também curtiam muito Isso daí E é isso E Se vocês gostaram Dessa minha playlist aí Faça seu comentário Deixa o comentário Embaixo aí Não se esqueça De escrever no canal De dar o seu like aí E de fazer aquele comentário legal Certo? Se inscreva no canal E se gostar Eu vou fazer outra playlist Ainda mais legal Do que essa aí Ok? Então eu sou Heriberto Silva E espero vocês No meu próximo vídeo Até mais Falou E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal